Nós ouvimos muito falar de vitória, e qual é o segredo da vitória? Eu quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores. Nós ouvimos muito falar de vitória, e qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem seus privilegiados? Será que Deus tem uma panelinha? Aqueles cujos quais Deus disse a esse, vou fazer vencedor, e eu não fui muito com a cara daquele ali não, e por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor e do perdedor, não está em Deus, não. Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Porque o Deus está aí, e a Bíblia nos diz, que em Cristo somos mais do que? Então no que depender de Deus, nós vamos ser o quê? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. Eles entram no barco e vão. E Jesus fica para despedir a multidão. Só que a Bíblia diz que o vento era, o vento era, quem mandou eles irem? Então o vento tinha que estar soprando para onde? Por que o vento está soprando contra? Porque é na diversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação? Pode notar que as crises que você viveu, te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. É ou não é verdade? Só que se você quer viver o novo de Deus, tu tem que sair do barco. O novo de Deus não está na mesmice. Está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah pastor, na minha vida não acontece nada de novo. O que é que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova? É ou não é? Primeira pergunta. Quem foi atrás dele? Ninguém. Porque quando Deus mandar você fazer algo de novo, não espere que os outros façam. Se Deus falou contigo, faça você. Amém? Ah, eu queria que todo mundo me seguisse. Tu vai olhar para trás e não vê ninguém. É só você. Muitos de nós ficaríamos no barco. Por quê? Porque temos medo do novo. Fazer algo de novo pode dar errado. Por isso é melhor fazer o que todo mundo está. Porque nós já sabemos, ô, isso. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Oferte como nunca ofertou, para prosperar como nunca prosperou. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Ah, mas se o meu patrão não me promover. Deus abre outra porta e te coloca no lugar melhor. Faça, tu não faz nada de novo. E quer viver coisa nova. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo. Enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora de você decidir quem você quer ser. Você quer contar os milagres da vizinha? Da amiguinha? Da irmãzinha? Ou você quer contar os seus milagres? Hoje eu vejo pessoas que são especialistas de contar milagres dos outros. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali. Mas nunca aqui. Está na hora das coisas pararem de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos. Você vai ver coisas novas acontecerem. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão. Faça. Vai dar errado? Se der errado, não vai mais. Muda a maneira de fazer. Olhavam para o gigante e sentiam o quê? Medo. Porque todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com? Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Os nossos olhos e a nossa atenção tem que estar onde? No Senhor. Sabe o que eu tenho aprendido nessa vida? Quem não vence, detesta ver você vencendo. Quem não faz, detesta ver você fazendo. E fica tudo torcendo para não dar. O que muda para você é muito sério. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado, é o mesmo Deus que peleja por você hoje. Não tenha medo do gigante. Porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Faça com excelência. Tudo que vier à tua mão para fazer, fazer conforme todas as suas, força. Quer ser bom? Quer ser vencedor? Seja bom. Bom. As pessoas dizem que não tem emprego. Não tem emprego, a gente é ruim. Eu, na verdade, hoje no nosso país, falta uma coisa. Qualificar? Seja perito na pedrinha. Você vai ver se as portas não se abrem. Porque quem mata o seu gigante, quem é? Você, Jesus. O seu gigante é para tu matar. É assim que funciona. Nós temos o nosso gigante. Talvez hoje o seu gigante, seja o seu gigante, seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise no casamento, seja problemas emocionais. Eu não sei. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele, se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia. E nada acontecer, ou você pode obter coragem, saber de que você não peleja sozinho, levantar a cabeça e dizer, ai gigante, eu vou te vencer. E você vai ver, que no final a vitória vai ser sua. Amém? Tem aqui, não sabe o que é lagar, só para me saber, levante a mão. Lagar é um tanque para beneficiamento de uvas. Lagar é o local onde as uvas eram jogadas para serem prensadas, para virar vinho, suco ou vinagre, dependendo da qualidade da uva. Só que o texto diz que Gideão estava malhando o quê? Onde? No lagar. E trigo não se malha no lagar. Trigo se malhava numa eira, que era um campo aberto, pensava-se algo por cima e depois juntava com a barra. E o que a Bíblia quer dizer com um homem que malha trigo no lagar? Gideão tinha um trigo. E ele está grossa para o que você tem. Encare o que você tem. Administre o que você tem. Seja fiel naquilo que você tem. E Deus vai colocar você onde você sonha de estar. Hoje eu vejo gente negligenciando sua realidade. Realidade foi feita para ser encarada, minha irmã. O que é? Sua família toda desarrumada. Essa é sua realidade. Qual é o seu sonho? Ver sua família restaurada. Vai ter que trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. Faça como o Gideão. É apertado? É. É desconfortável? É. Mas eu vou malhar o trigo onde? No lagar. Porque é o que eu tenho. Você acha que é fácil? Não é. Mas encare suas realidades. Não é muito divertido falar isso. Né? Mas é a verdade. Você está diante de uma realidade dura. Enfrente-a. E você vai ver que é só uma questão de tempo. E Deus vai se levantar a teu respeito. E vai te dar vitória. Amém? Gente, preste atenção nisso. Porque isso é muito sério. Nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias.